Por volta do dia 30 de janeiro, o Wagner me chamou e perguntou se eu poderia ir buscar duas pessoas em Fortaleza no dia 14 de fevereiro, que seria uma quarta-feira de cinzas. O que o Wagner falou pra você quando o pessoal apareceu armado lá e desce, 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 vamos, vamos, vamos? O que o Wagner disse? Não, ele não falou nada, porque ele estava do lado de fora da aeronave, né? Eles apontaram a arma pra mim também, aí eu fiquei com a mão pra cima, mas depois ele falou pra mim, depois que a gente saiu de lá, que ele não teria apontado a arma pra mim, porque ele estava apontando a arma pro cara que estava atrás de mim, pra ele não sair pela porta do meu lado. A gente pousou lá, eles desceram, o Wagner veio do meu lado da aeronave, deixou um dinheiro que era pra pagar combustível, a despesa da aeronave pra aeronave ir embora, pegou na minha mão e falou assim, olha, você sabe que isso aqui morre aqui, se você falar alguma coisa, você e sua família, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Quando você ficou sabendo que o Wagner tinha sido assassinado, seis dias depois mataram ele, o que foi a primeira coisa que você pensou? Fugir, fugir, eu fugi na hora. Faz ideia de quem foi que matou ele? Não, não faço ideia. Você ficou com medo de ser o próximo? Muito, muito mesmo. Foi nesse dia que eu definitivamente fugi, foi nesse dia que mataram o Wagner, nessa noite. Eu dirigi a noite inteirinha. E você foi pra onde? Vim pra Goiânia. E tá aqui desde então? Não, eu viajei por diversos lugares aí até chegar aqui. O que é seu e o que não é? Sim, eu tenho quatro aeronaves de pequeno porte que fazem pulverização aérea. São minhas e nenhuma delas saiu em nenhuma reportagem. As aeronaves que eles referenciaram como sendo minhas são duas do Wagner e uma de uma pessoa que eu não sei nem quem é lá de São Paulo. Me sinto muito ameaçado, né? Por várias facções, né? Porque fui colocado como integrante de PCC, coisa que eu não sou, né? E pelo próprio PCC que tá caçando as pessoas que participaram daquele fato lá no Nordeste.